Essa salada é perfeita para o seu final de ano. Essa receita é incrível e deliciosa. Vou te ensinar agora. Vou começar adicionando a alface já picada. Agora, meia lata de ervilha. Em seguida, uma cenoura ralada. Um tomate grande picado. 200 gramas de presunto também picado. Você também pode substituir por frango desfiado, que fica uma delícia. E aqui, meia lata de milho verde. E vamos misturar todos os nossos ingredientes. Essa salada fica um delícia. Faça aí no seu almoço de domingo, sua família vai amar. E agora a gente vai preparar a parte do nosso molho. Aqui para o nosso molho tem uma cenoura ralada. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Aqui eu tenho 6 colheres de maionese. E vou acrescentar um pouquinho de sal. Tome cuidado para não deixar o molho muito salgado. E por fim, vamos adicionar orégano para dar aquele sabor. E vamos bater. Agora o nosso molho já bateu muito bem. E vamos estar acrescentando aqui na nossa salada. Agora vou misturar. Olha só como essa salada fica. É muito bonita e bem colorida. Eu já misturei muito bem a salada. Agora vou estar colocando em outro refratário. Olha como fica maravilhosa. E o pessoal chama essa salada de salada americana. Para dar um toque especial, eu vou estar adicionando batata palha. Mas fica a seu critério, se você gosta ou não. Essa salada é uma ótima escolha para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Ela reúne ingredientes simples e acessíveis. Mas que, combinados, criam um prato delicioso e atraente. A base de alface picada é leve e refrescante. Enquanto a cenoura ralada, o tomate picado e o milho verde adicionam cor e nutrientes. A ervilha traz um toque suave. E o presunto ou frango desfiado dão um pouco mais de sustância à receita. Tornando-a uma opção completa para qualquer refeição. O grande diferencial dessa salada, porém, está no molho cremoso que a acompanha. Feito com uma mistura de creme de leite, maionese, cenoura ralada, sal na medida certa e um toque de orégano, esse molho une todos os ingredientes, elevando o sabor da salada. É um molho simples de preparar, mas que faz toda a diferença no resultado final, trazendo uma cremosidade que harmoniza perfeitamente com os ingredientes frescos. Para finalizar, a adição de batata palha dá aquele toque de crocância que faz toda a diferença. É um detalhe que não só enriquece a textura do prato, mas também agrada aos paladares mais exigentes. A salada fica não só saborosa, mas também visualmente atraente, com suas cores vibrantes e uma apresentação que chama a atenção. Essa receita é muito versátil. Pode ser servida como prato principal em um almoço mais leve, ou como acompanhamento em um churrasco ou jantar especial. Além disso, a possibilidade de trocar o presunto por frango desfiado permite que você adapte a salada de acordo com o que tiver à mão ou com as preferências da sua família. Esse foi o vídeo de hoje, na Deixe de Deixar a sua curtida e compartilhar. Um abraço. Fiquem com Deus.